A polícia civil do estado do Maranhão está com um homem que foi preso sob acusação de usar armas, poste ilegal de armas, mas ele pode também ser assaltante a essa suspeita por parte da polícia. O homem é Francisco Daniel, que está à disposição da polícia. Daniel, somente a arma ou você pratica também assalto? Não. Nunca assaltou? Não. Nunca assaltou ou já e não assalta mais? O que é que você caiu? Fala a verdade para nós aqui. O negócio mesmo é só que eu estou sendo acusado por causa dessa arma aí mesmo. Não, tem acusação também de assaltos aqui. Aqui não. O delegado me diz. Rapaz, eu vou te falar que é porque essa arma aí era só para minha proteção. Proteção? É porque o Timão que está perigoso, eu andava com dinheiro aí no meu bolso, estava com pouco dinheiro que eu tinha sido assaltado com minha mulher e os caras atiraram em mim, mas era só para minha proteção. E ele está usando, olha, a turnuzeleira, mas mesmo assim ele estava com a arma e, segundo ele, para se proteger de bandidos. Você tem inimigos? Não. Olha aí. Ele confirma que tem inimigos. A história deste homem, preso, porte de arma ilegal, mas não resiste também a suspeita de assaltos aqui na cidade de Monô, no estado do Maranhão, mas ele nega. Aqui não. Na lente? Não. Não. Então, na tela da TV Antena. Tá. Shhh. Tchau. Tchau. Tchau.